Boa noite, pessoal. É feriado, mas estamos aqui com mais um Boletim de Esportes. Confira as notícias de hoje. Aos poucos, com o avanço da taxa da população mundial vacinada e com o abrandamento da pandemia de Covid-19, as grandes competições internacionais começam a voltar à normalidade. Agora foi a vez da maratona de Hong Kong ser realizada novamente, após o cancelamento no ano passado. Os corredores de longa distância puderam voltar às ruas de Hong Kong para disputar provas de meia maratona, maratona e 10 quilômetros. Com um dos mais rígidos esquemas de quarentena do mundo ainda em vigor para os viajantes que chegam à cidade, poucos corredores estrangeiros puderam participar da corrida, dando aos fundistas locais Wong Kai Lok e Yuki Chi Krissi a chance de ganhar a maratona masculina e feminina, respectivamente. Cerca de 18 mil atletas participaram da corrida anual. Estou muito feliz por participar de uma corrida tão importante com tantos corredores, apesar da pandemia. No exterior, em provas relevantes como a maratona de Milão, que costumava receber milhares de atletas anualmente, apenas algumas centenas de pessoas puderam participar do evento deste ano. Então, em Hong Kong, achei válido não convidar estrangeiros para poder realizar a maratona ainda em 2021. Ao que tudo indica, o futuro de Paul Pogba será mesmo longe do Manchester United. O jornal britânico Daily Star afirmou que o jogador recusou mais uma proposta de renovação e os vermelhos desistiram de mantê-lo no clube. Segundo o periódico inglês, a diretoria do United comunicou ao jogador de que ele poderá deixar a Old Trafford de graça ao fim de seu vínculo, no meio do ano que vem. Isso significa que, a partir de janeiro de 2022, seis meses antes do término do acordo, Pogba já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube visando a temporada 2022-2023. Os principais times especulados para tentar a contratação do meia francês são a Juventus, onde ele já jogou entre 2012 e 2016 o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Em 12 jogos na atual temporada, Pogba contribuiu com sete assistências para seus companheiros. Além disso, ele também vive boa fase com a seleção francesa, com a qual foi campeão da Nations League. O ex-jogador da seleção inglesa, Les Ferdinand, afirma que o racismo poderia ser erradicado do futebol se as autoridades se importassem suficientemente com o tema. Desde 2015, diretor de futebol do clube londrino Queen's Park Rangers, Les Ferdinand, de 54 anos, foi um temido atacante em seus tempos de Nick Castle, Tottenham e do próprio Rangers. Em sua carreira como jogador profissional, suportou anos de ofensas raciais dos torcedores. A luta de Ferdinand contra o racismo voltou à pauta após os ataques sofridos nas redes sociais pelos jogadores ingleses Saka, Sancho e Rashford, todos eles negros, que perderam pênaltis na final da Eurocopa contra a Itália. Os atos de intolerância voltaram a acontecer quando os jogadores da seleção inglesa sofreram abusos em Budapeste, no confronto contra a Hungria, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O futebol foi uma arena no passado, onde as pessoas podiam vir e expressar suas opiniões sobre a sua cor e jogar bananas no campo e ir embora sem quaisquer consequências. Ok, isso mudou. E as pessoas agora são responsabilizadas por suas ações quando fazem coisas assim. Ferdinand disse que ficou tão farto que parou de abordar o assunto por um longo tempo, simplesmente porque, em sua visão, sobrava discussão sobre o problema e faltava ação concreta para resolvê-lo. O racismo é um problema da sociedade e você nunca vai erradicá-lo, mas podemos livrá-lo do futebol se quisermos. Mas as pessoas que ocupam cargos mais altos e estão em posição de fazer algo a respeito não se importam o suficiente. A falta de diversidade na gestão do futebol também irrita Ferdinand. Apenas sete dos 92 clubes da Liga da Inglaterra e do País de Gales têm dirigentes negros. Ele citou as dificuldades de ex-jogadores negros que pretendem se tornar técnicos e gerentes de futebol na elite do esporte britânico. Sei que Kemp, dois zagueiros da seleção, Arsenal e Tottenham, quer ser treinador. Para isso, ele teve que ir para o Maxfield, um clube pequeno do país. Para ter uma oportunidade, Paul Ince teve que ir para a mesma equipe. Um par de tênis usado pelo ícone do basquete mundial, Michael Jordan, foi vendido por um preço recorde em leilões deste tipo de produto. Segundo a Soltesby, o valor apurado na venda foi de quase 1 milhão e meio de dólares, o equivalente a cerca de 8 milhões e 250 mil reais. O calçado de couro branco, com detalhes em vermelho, foi usado pelo ex-jogador no seu quinto jogo como calouro do Chicago Bulls, em 1º de novembro de 1984. No mesmo ano, o ex-jogador recebeu de uma empresa de material esportivo uma linha exclusiva de tênis e roupas para convencê-lo a assinar contrato. Esta ação abriu caminho para os milionários acordos comerciais entre atletas e empresas do ramo de moda esportiva. O preço astronômico ultrapassou o recorde anterior de um par de Air Jordan, leiloado por 615 mil dólares em agosto de 2020 pela Christie. O valor de mercado dos objetos identificados com o aço da NBA cresceu muito desde o lançamento do documentário A Última Dança, que conta a saga de Michael Jordan no Chicago Bulls. Quase um ano após a morte de Diego Maradona, o governo argentino declarou por meio de um decreto oficial que a casa na qual o crack nasceu é o Memorial Nacional. A residência simples está localizada no bairro pobre de Vila Fiorito, a 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, local onde Maradona passou seus primeiros anos de vida. Atualmente, o mural com a imagem do crack, que teria completado 61 anos no dia 30 de outubro, adorna a fachada da casa. O campeão do mundo pela Argentina em 1986 nunca escondeu suas origens humildes. Ele sempre voltava para a Vila Fiorito, onde sua carreira no futebol começou, em um campo de terra batida. Este é o lugar onde comecei a sonhar, disse ele certa vez em entrevista ao jornal Oler. Maradona morreu de insuficiência cardíaca em 25 de novembro de 2020 em sua residência, na província de Tigre, Argentina. Duas semanas antes, ele havia recebido o auto do hospital, após ser submetido a uma cirurgia no cérebro. Segundo os promotores, erros graves foram cometidos em relação ao seu atendimento. O médico pessoal, psiquiatra e vários enfermeiros estão sendo investigados. Com machados e pedras, mulheres disputam campeonatos de esportes rurais no País Basco, na Espanha. As mulheres levantaram pedras pesadas até os ombros e empunharam machados durante o campeonato de esportes bascos, no extremo norte da Espanha. Uma nova geração tenta mudar hábitos e atitudes no esporte tradicionalmente dominado pelos homens. A Praça da Cidade, na região da Munge, estava lotada de espectadores para torcer pelas competidoras, participação ainda incomum neste tipo de evento. O esporte basco depende da união de força e vigor para realizar pesadas tarefas manuais, tradicionalmente associadas à vida rural, na fronteira com a França. O esporte se originou dos trabalhos nas fazendas. Nas casas rurais, homens, mulheres, meninas, meninos, avôs e avós, trabalhavam, não importa a idade ou sexo. Mas nas competições eram sempre os homens. Minha avó, embora levantasse pedras em casa, nunca teve oportunidade de competir. Por isso as coisas sempre foram mais difíceis para as mulheres, não havia modelos. Mas agora temos campeonatos e estamos progredindo. As 18 categorias de esportes bascos tradicionais se inspiram no terreno rochoso e nas tradições agrícolas da região. Entre as modalidades estão o levantamento e arrasto de pedra, corte e serragem de madeira, entre outras provas. As competidoras disseram que foram encorajadas pela resposta das pessoas à crescente presença de mulheres no esporte. Estou começando agora e as pessoas estão realmente nos encorajando e nos empurrando para frente. O treinador de Orbe, o ex-campeão de levantamento de pedras, Félix Campos Lumbreiras, estava otimista com o futuro. As meninas estão começando, mas eu não me importo se são meninos ou meninas competindo. O importante é o esporte progredir sempre. A gente volta amanhã, às 6 da tarde, com mais informações dos esportes. Siga a nossa programação e saiba o que acontece no Brasil e no mundo. E se você perdeu alguma reportagem, acesse agora o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite pra você, bom fim de feriado e até a próxima. Valeu!